Olá, bom dia. Ministério da Saúde prorroga o custeio de leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Novo ensino médio deve ser implementado de forma gradual e obrigatória nas escolas públicas e particulares de todo o país a partir deste ano. E uma reportagem para ajudar o consumidor a ficar atento na hora de comprar o material escolar e evitar abusos garantindo seus direitos. Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, o Brasil Dia está começando. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Novas regras para a prevenção da Covid-19 no ambiente de trabalho. O governo atualizou as orientações para as empresas evitarem riscos de transmissão. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Pois é, essa portaria do governo publicada hoje traz as orientações para definição de protocolos de prevenção nas empresas, né? Como promoção da vacinação para evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19, além de identificar precocemente e afastar trabalhadores com sintomas. O objetivo é evitar a transmissão, claro, no ambiente de trabalho. A maior parte das normas já estava em vigor desde junho de 2020, mas com essa atualização de hoje, o tempo de isolamento do trabalhador com Covid-19 muda e passa a valer o novo prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A empresa deve afastar das atividades presenciais por dez dias, a contar do início dos sintomas e não mais por 14 dias, os trabalhadores com Covid-19. Esse tempo pode ser reduzido para sete dias, desde que o trabalhador esteja sem febre há pelo menos 24 horas. Agora, em janeiro, o Ministério da Saúde aprovou essa mudança, mas informou que as recomendações continuam as mesmas para os cuidados individuais, como o uso de máscara e também a higienização das mãos. A nova portaria também recomenda que as empresas devem continuar a adotar medidas de distanciamento e higienização do local de trabalho. Elas podem ainda adotar o trabalho remoto quando for possível, além de evitar aglomerações e filas de espera. Mara, é com você. Obrigada, Glauco. E o Ministério da Saúde prorrogou por mais 30 dias o custeio de leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron no país e a possibilidade de um novo pico de internações, o governo federal decidiu prorrogar por mais 30 dias o custeio de cerca de 14 mil leitos de UTI. A medida é para garantir assistência aos pacientes que desenvolvam formas graves ou gravíssimas da doença. O que nós observamos em relação aos outros países é que o pico da onda Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções. Então, temos que nos preparar para os próximos 30 dias, onde teremos o maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Sobre a vacinação, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que mais de 407 milhões de doses já foram distribuídas em todo o país. De acordo com o governo, quase 92% do público-alvo acima de 12 anos já tomou a primeira dose. Cerca de 85% completaram o esquema vacinal com a segunda dose e mais de 35 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço ou a dose adicional. E nessa segunda-feira, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer. Agora, já são mais de 4 milhões e 300 mil doses disponíveis para crianças de 5 a 11 anos de idade. Tem vacinas para todos os pais que quiserem vacinar seus filhos. Estamos aqui trabalhando juntos, muito empenhados, para que o Brasil sofra uma consequência menor com essa variante Ômicron do que foi no caso da variante Gama. E o ministro da Saúde foi o entrevistado do programa Sem Censura aqui na TV Brasil nesta segunda-feira. Ele falou sobre a importância da segunda dose e a dose de reforço contra a Covid-19 e também a atenção especial nas próximas semanas com os casos da nova variante Ômicron. A partir do mês de fevereiro, distribuí a vacina com o IFA nacional. Antes, o IFA era originário da Ásia e era produzido na Fiocruz, a vacina AstraZeneca, Fiocruz, e no Instituto Butantan, a vacina Coronavac. Essas eram as duas vacinas usadas no início da nossa campanha. No primeiro trimestre, mais a vacina Coronavac. Depois, a vacina AstraZeneca. E, posteriormente, nós fizemos uma aquisição, a farmacêutica multinacional Pfizer-BioNTech. Da Pfizer-BioNTech, aquisição de 300 milhões de doses. E temos garantidas para o povo brasileiro, até o final de 2022, somando 2021, 2022, cerca de 700 milhões de doses de vacina. Nós estamos com atenção especial no aumento de casos da Ômicron. Nas próximas duas ou três semanas, é possível que tenhamos um pico. Depois, haverá uma queda. Se acontecer, como nos outros países, essa queda pode ser rápida. Hoje, o representante da OMS na Europa, Hans Kluge, ele falou nessa questão de rebaixamento do caráter pandêmico para considerar uma endemia. Então, nesse contexto, essas flexibilizações em relação às medidas sanitárias podem ocorrer. Mas, no momento, nós temos que ter cautela, observar a resposta do nosso sistema de saúde. A prioridade é ampliar a cobertura vacinal com a segunda dose e com a dose de reforço. O Brasil já tem uma campanha muito bem sucedida. Mas há estados onde a cobertura é baixa, que é justamente na região norte. A capacidade de resposta do sistema de saúde nesses locais é menor. Então, no momento, vamos trabalhar com cautela. A partir desse ano, escolas públicas e particulares de todo o país devem implementar mudanças no ensino médio de forma gradual e obrigatória. Entre as novidades estão a ampliação do tempo do estudante na escola e a reorganização de disciplinas, algumas opcionais, dependendo da aptidão e do interesse do aluno. As mudanças são obrigatórias em 2022 para a primeira série, em 2023 para a segunda. A expectativa é que todo o ensino médio já esteja modificado em 2024. Algumas instituições de ensino do país já adotam o novo modelo desde 2020 de forma experimental. É o caso da Escola do Francisco, no Distrito Federal. Neste ano, ele vai cursar a segunda série do novo ensino médio. Eu diria que foi desafiador ao quadrado, talvez. Eu considero que muitos dos meus amigos também tiveram essa mesma visão. Nós partilhamos essas mesmas ideias. E foi algo extremamente desafiador. Uma das coisas que mais me assustou foi a transformação do itinerário. Mudou totalmente, drasticamente. Com a mudança, as matérias tradicionais, como matemática, português e história, por exemplo, são reduzidas a conteúdos básicos que devem ser cursados por todos os alunos. O restante é formado por disciplinas específicas e aprofundadas. O estudante vai escolher o itinerário mais adequado aos seus interesses e aptidão. Pode ser qualquer uma delas. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais ou formação técnica. Para o vice-diretor da Escola do Francisco, a mudança tem sido positiva. Uma proposta muito interessante que abre portas para a autonomia do estudante, para que ele possa decidir parte do seu itinerário, da sua formação, de acordo com as suas afinidades, de acordo com os seus projetos de vida. O novo modelo também amplia o ensino em tempo integral e aumenta a carga horária mínima do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas, 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. As mudanças vão refletir também no Exame Nacional do Ensino Médio. Ele deve passar por alterações graduais nos próximos anos. Em 2024, as provas já devem ser realizadas de acordo com as novas diretrizes. A responsabilidade pela implementação do novo ensino médio é das redes de ensino estaduais e municipais. Elas devem elaborar os planejamentos curriculares e submeter a aprovação dos conselhos estaduais de educação. Segundo o Ministério da Educação, 22 estados e o Distrito Federal já estão com os planejamentos aprovados. Faltam Rondônia, Acre, Alagoas e Bahia. Essa é uma preparação que precisa ser em conjunto com as redes de ensino, com as secretarias de educação. O MEC vem apoiando as secretarias na implementação do novo ensino médio desde 2018. Até agora, o governo federal repassou aos estados mais de R$ 2,5 bilhões como apoio para a implantação do novo ensino médio. O recurso é utilizado, por exemplo, na formação de professores e na viabilização de apoio técnico. Um dos grandes objetivos da implementação do novo ensino médio é justamente a gente aumentar os índices de aprendizagem, aumentar o índice de permanência dos jovens, promover o processo de busca ativa, trazer os jovens de volta à sala de aula, aqueles jovens que abandonaram a escola durante o período da pandemia, aumentar os índices de aprendizagem e também a valorização dos nossos profissionais de educação. E já que estamos falando em educação, agora é época de volta às aulas e, com elas, aumentam os gastos com material escolar, uniformes e matrículas. E para evitar abusos, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. A Jayce já comprou quase todo o material para a volta às aulas dos filhos. Ela fica muito atenta à lista enviada pela escola, não só para evitar abusos, mas também para garantir melhores preços. E eu aproveitei bastante, aproveitei as promoções. A gente compra um pouquinho antes, porque os preços sobem nessa época, misteriosamente. Então, eu costumo comprar em dezembro, antes ainda de janeiro, e está tudo ok. O Hélio, dono desta papelaria em Brasília, disse que é comum as escolas exagerarem nos pedidos. Às vezes, tem alguns itens que eles pedem, assim, quantidade, que a gente vê que o aluno não vai usar aquilo durante o ano. Na hora da compra, os pais ou responsáveis devem observar alguns direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor. A escola não pode exigir produtos de uso coletivo, como os de higiene e de limpeza. Também é proibido indicar marcas ou lojas específicas para o material, ou que os produtos sejam comprados na própria instituição de ensino, o que configura a venda casada. A exceção é apenas para as apostilas pedagógicas próprias, que não são vendidas no comércio. Os pais podem ainda reaproveitar livros usados, desde que o conteúdo esteja atual. É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes da compra, seja presencial ou pela internet. Quem tiver algum direito violado deve procurar o PROCON mais próximo. O órgão atua como uma ponte entre o consumidor e o fornecedor para resolver os conflitos. E o governo federal oferece mais uma alternativa. É recomendável que os pais sempre se atentem a todos os itens que são ali solicitados. E caso necessitem fazer alguma consulta, procurem o site www.defesadoconsumidor.gov.br. Lá, o site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, há uma lista disponibilizada pela Senacom, em que todos os itens necessários e proibidos são disponíveis para verificação. A Polícia Rodoviária Federal criou um sistema que oferece pronta resposta a denúncias de crimes no campo. O Sinal Agro agiliza a ação policial no caso de furto e roubo de animais e de maquinário agrícola. O agronegócio é um setor fundamental para a economia nacional e corresponde a cerca de 26% do produto interno bruto e metade das exportações brasileiras. Tanta riqueza pode atrair criminosos. Para desestimular a incidência de crimes, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu um novo sistema de denúncias. O Sinal Agro pretende agilizar a comunicação entre produtores rurais e a polícia quando ocorrer o furto ou roubo de animais ou de máquinas agrícolas. A partir do momento em que a denúncia for feita, um alerta será disparado para todos os policiais rodoviários em serviço, num raio de 200 quilômetros. Assim, será montada uma espécie de cerco na região e os policiais vão tentar evitar o crime. O serviço funciona 24 horas. É preciso acessar o site da PRF e clicar no ícone Sinal Agro. Lá, o produtor digita os dados pessoais e dos itens levados. E se tiver, insere também fotos dos bens que foram levados. Esse sistema tem como principal característica o recolhimento de informações através do próprio cidadão, para que haja a validação de toda a ocorrência policial. E assim, a polícia consiga agir para combater o crime e fazer que nossas rodovias federais estejam cada vez mais seguras. O Brasil em Dia termina aqui. Ótima terça para você. Tchau. 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 Tchau.